Pela segunda vez, a Justiça paulista reafirma o direito de manifestação garantido pela Constituição Federal e confirma a manifestação contra o governo de Jair Bolsonaro, no dia 7 de setembro, no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Sem citar o nome do governador paulista João Dória, que havia vetado as manifestações de oposição em qualquer lugar do Estado no dia 7, o juiz Rodolfo Ferraz de Campos afirmou que ninguém tem poder de vetar manifestações. Dória havia declarado que, por razões de segurança, não iria permitir os atos da oposição, já que apoiadores do presidente vão se manifestar na Avenida Paulista no mesmo dia. Campos destacou que o único impedimento seria os atos serem no mesmo local e que não há o que falar em falta de policiais para acompanhar os protestos, já que as regiões da Avenida Paulista e do Vale do Anhangabaú possuem batalhões distintos. O coordenador da Frente Brasil Popular, Raimundo Bonfim, comemorou a decisão e disse que os movimentos sociais vão lotar o Vale do Anhangabaú contra o governo Bolsonaro. Só poderia ser a decisão nesse sentido. Não poderia ser outra, porque é um direito constitucional. Inciso artigo 5º, inciso 16º da Constituição Federal, que garante o direito de reunião, de manifestação, independentemente de autorização do poder público. Cabe ao poder público apenas ser comunicado do dia e horário e ver dado a manifestação de cunho armado. Então, não poderia ser outra decisão. Mas o juiz foi além. Além de garantir o direito, que já é assegurado na Constituição, oficiou a polícia militar, comando da polícia militar do centro de São Paulo, que é o responsável pela área do Vale do Anhangabaú, bem como a Secretaria de Segurança, que tome todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos manifestantes no Vale do Anhangabaú. É o que a gente sempre vinha falando. O governador João Dória não pode, não tem atribuição, não tem amparo constitucional, nem na Constituição, nem em legislação infraconstitucional para impedir a realização de um ato democrático. Além dessa segurança da polícia militar, faremos todo o esforço, montaremos equipe, nossa, da instância, dos movimentos, das entidades. Podem ter certeza que nós faremos um grande ato no Vale do Anhangabaú de atletas às 14 horas com total segurança. Não tenha medo. Terá a segurança da polícia militar e também terá todas as equipes nossas, o movimento das entidades, para que a gente possa garantir esse direito de manifestação democrática. Dória queria que a campanha Fora Bolsonaro se manifestasse apenas no dia 12 de setembro, quando movimentos de direita que romperam com o presidente vão realizar protestos contra o governo dele. Para o coordenador da frente Povo Sem Medo, Josué Rocha, a tentativa de barrar a manifestação foi uma reedição do Bolsodória, esnouvem que o governador paulista utilizou na campanha eleitoral de 2018, quando apoiava Bolsonaro. Josué destaca que, além do impeachment de Bolsonaro, as mobilizações do dia 7 de setembro também apresentam pautas em áreas sociais e de direitos humanos. Eu acho que essa decisão é uma vitória importante da mobilização pelo Fora Bolsonaro. O Dória tentou, na verdade, retomar-se as épocas de Bolsodória, interferir no livre direito de manifestação, querendo dizer que a oposição não poderia estar nas ruas no dia 7 de setembro. E a decisão judicial, ela reafirma aquilo que é nosso direito legítimo e constitucional. Estaremos nas ruas no dia 7, Fora Bolsonaro vai estar presente nas ruas no dia 7 em todo o Brasil e aqui em São Paulo também. A pauta central é o Fora Bolsonaro, o impeachment do presidente Bolsonaro, mas, naturalmente, a campanha Fora Bolsonaro desenvolve, desde o seu início, uma série de outras pautas que estão relacionadas a isso. A defesa da permanência de um auxílio emergencial até o final da pandemia, contra a reforma administrativa, contra as privatizações, como a privatização da Eletrobras e dos Correios, contra o genocídio da população negra no país. Ou seja, uma série de pautas que fazem parte daquilo que a campanha tem trabalhado. Para essa semana, especificamente, a campanha também está na defesa, contra o marco temporal que vai ser julgado na FTS. Em sua decisão, o magistrado determinou ainda que sejam oficiadas a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, destacando que ambas têm a obrigação de atuar para garantir o livre direito de manifestação, e que o eventual descumprimento de decisões acerca deste direito podem levar a processos criminais e administrativos, bem como por improbidade administrativa. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.